Voltamos a apresentar Prendeirada Último bloco do nosso programa de hoje Episódio 359 Youtube GTV, Twitch Spotify, Deezer, Apple Music Google Podcasts Feed, não houve quem não Quer, ou quem não gosta da gente Mesmo, né Vamos para os momentos, os personagens, perdão Os grandes nomes do esporte A motor, agora no quadro Personagens da História Personagens da História Carlos Martins e Eric Von Drexler Vão se virar agora para pegar o link Mas esse piloto é fácil de saber sobre ele Porque se trata de um dos maiores nomes Do Gran Turismo Mundial É, mas ele não fez nada na Fórmula 1 A vida não se resume a Fórmula 1 Chupa Vitor Rafael Fez aniversário ontem Domingo, 39 anos de idade Nasceu dia 30 de maio de 81 Numa cidade onde todos os caminhos levam a ela Aquele que tem o nome de doença? Não Não? Não Poxa Qual é a cidade que todos os caminhos levam a ela? Roma Roma Não, não é Não é o Não, eu estou falando dos maiores nomes do Gran Turismo Esse aí não é o maior nome Ok Na Itália o maior nome do Gran Turismo Atende pelo nome de Gian Maria Bruni Piloto oficial da Porsche Piloto de fábrica da Porsche Correu em 2004 Correu em 2004 pela Fórmula 1 Ganhou corrida na GP2 Mas fez o nome dele No Gran Turismo Tanto no No Endurance No Mundial de Endurance Quanto algumas provas também no Insa WeatherTech A vida dele nos monopostos foi fraquinha Uma temporada completa na Na Minardi Algumas provas em 2003 que ele também fez pela Minardi Mas ele fez como test drive Exatamente Viu tudo como test drive Aí 2005 e 2006 Colone, Durango e Trident Três vitórias E mais um segundo lugar Mas nada de útil Foi se aventurar nos carros E foi feliz Logo na primeira participação dele Na GT2 Na época que não tinha O campeonato ainda Da Europa Aleman Series Oi? Europa Aleman Series, não? Não Eu inverti Na Europa Aleman Series Quando ainda tinha a GT2 Que depois mudou Primeira participação dele Ele já conseguiu vitória em Silverstone Aí veio mais três vitórias em 2008 Veio mais duas em 2009 Mais duas em 2010 Mais duas em 2011 Título pra ele Em 2011 Pela F-Corse Era o piloto Ferrari na época Competiu muito tempo de Ferrari Andou de Ferrari até 2016 Ele era o piloto principal Na Europa Aleman Series Ele competiu até 2012 E aí em 2012 Ele só Fez uma corrida Seis horas de porrecar Depois disso Ele ainda correu Uma corrida em 2018 Uma em 2021 Mas nada muito ró Já tava com os olhos Voltados totalmente Para o Nada muito ró Realmente O segundo lugar em Na prova de Cataluña Mas uma prova só Digo assim Ele correu uma corrida só E o quinto lugar em Monza Aí Os olhos dele já estavam voltados Para Para o Edertec Ou para o Edertec Para o Prueck Recém criado Mundial de Endurance Em 2012 E ele foi correr Na F-Corse Na categoria GTE Pro Onde ele ficou Até 2016 Na Corsa Correndo de Ferrari Bicampeão 2013 2014 Bicampeão Das categorias GTs Inclusive ele venceu A etapa De São Paulo Venceu por dois anos Venceu em 2012 2013 Estava lá Quando ele venceu A corrida E levou o caneco 2014 Ele repetiu o caneco 2015 Vice-campeão 2016 Terceiro Injustamente Foi colocado Como culpado Pela Corsa Não ter vencido Foi Limado da equipe Acabou saindo Da Ferrari Ficou um ano Parado O que é vergonhoso Por si só Um piloto com talento Dele ficar parado Até então Ele estava correndo De 2011 a 2015 Ele correu Com o Fisichelli E o Villander Em 2016 Ele dividiu O carro Com o James Calado E o Alessandro Pierguide Aí saiu Chutaram ele Beleza Foi encontrar O seu espaço Na Porsche Na WeatherTech No caso Não No UEC Também Não No UEC Foi depois Mas ele competiu Para não dizer Que ele ficou parado Sim Em 2017 Verdade Foi competir Na WeatherTech Também A de Porsche Eu achei que ele tivesse Entrado em 2018 No WeatherTech Não Verdade Em 2017 Ele entrou E fez a temporada Quase que toda Sim Começando a partir De Watkins Glen Conseguiu ainda Dois segundos lugares Em Lime Rock E Alcat Lake Ah Rodrigo Mas ele não foi campeão Ainda pela Porsche A própria Porsche Diz que ele é indispensável Na equipe O quanto que ele levou De conhecimento Aí ele volta Ele volta em 2018 Para 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 o UEC Na Porsche Na Porsche Porque a Porsche Já tinha tirado A sua equipe Da LMP E resolveu Concentrar os esforços Na equipe Na GT Na GT GT Pro No caso Na sua equipe No GT Pro E ele Já tem dois Segundos lugares De categoria Nas 24 horas De Le Mans Terceiro lugar Na temporada 18-19 Sétimo lugar Na temporada 19-20 Foi uma temporada Realmente complicada Para a Porsche E está aí Em 2021 Segue na Categoria Está correndo Junto Do 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 que Sobrou Da GTA Pro Para mim Tinha que acabar Tinha que ser tudo GTA Mas ele está lá Junto com O Richard Litz E o Frederic Markovic Seus companheiros Há mais de Quatro anos Carlos Martins Eric Von Draxler O que vocês querem acrescentar Sobre Sobre Jean-Marie Bruno Cara É um piloto Que foi Muito Mas muito Feliz Fora da Fórmula 1 Não deu certo E a Bicha De Seidiano Que Carrega Desde a morte Do Ascari 66 anos Atrás Todo italiano Tenta Tenta Mas não vai E aí Fui ser feliz No E.K. Foi ser feliz No E.K. Tá certo Ele Ele foi Muito feliz No E.K. Vou te falar Aliás Eu tenho que dizer Só uma coisa Deixa eu dizer Uma coisa Tem muita gente Que vai Não vai gostar Disso Mas Eu não tô Nem aí Para quem não Gostar Do que eu falar Já passou Da hora Da ACO Oficializar O vencedor Da GT Também Como um vencedor De Le Mans Não só Dá premiozinho Para ele Ele tem que ser Considerado Um vencedor De Le Mans Não só O da LMP Mas o da GT Também Porque não tem Comparação As duas categorias Não Só da GT Rodrigo Mas é que É uma tradição Desde Tradições Foram feitas Para ser quebradas Até o tênis Mudou regra Para se modernizar Essas frescuras De europeu É que entra O saco De vez em quando É A NASCAR A tradição Vai mudar O carro Totalmente No que vem E ele tem Três vitórias Em GT Três vitórias Sendo que Em 2008 Foi tendo Ao seu lado Mika Salo E Jaime Mello Lune Aí 2012 Se você não Caísse Para o mundo É Aí 2012 14 Outras duas vitórias Tendo Giancarlo Fisichella E Tony Villander Ao seu lado Eu acabei cortando O Eric Mas o Carlos Estava falando Eu estava comentando A respeito disso De vencedor Porque não Botar os quatro Os quatro recebem prêmios Normalmente Mas tem o vencedor Dos protótipos E o do turismo Que o Gran Turismo Ganhou importância demais E tem Eric Carlos No Rio Maria Bruni Um dos nomes Mais importantes De toda a história Do Gran Turismo Mundial Com certeza Fácil E Junto de Lohan O melhor piloto De turismo Na atualidade Felipe Fraga Ali Correndo por fora Mas com Muitíssimo A crescer Na atualidade Já consolidado Jimmy Bruni E O E o Lohan Vontor A lista é grande Viu Olha Vou botar Eu por aí Mais gente Ainda nessa lista A gente tem alguns Nomes No 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 Gran Turismo Que São de respeito Realmente Ah Mas nunca fez nada Na Fórmula 1 Os caras não querem Nem saber de Fórmula 1 Tá Só pra Cara Eu acho Você quer uma parada Eu lembro daquela listinha Do O Weidler Exemplo Na Fórmula 1 Né Um monte Dos rejeitos Da Fórmula 1 Que aparece Como rejeitos Eles tem Histórias Respeitáveis Fora dela Sabe Muitos deles O Bruni É um deles Sim Porque na verdade O Eric O que acontece É que durante muito tempo A gente ficou marcado Com Com essa coisa De que se o cara Não vai bem Na Fórmula 1 Ele é ruim Piloto Olhe 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 Você tem categorias Muito mais importantes E Ó Só Só dois exemplos aí Que foi um rejeito Que tem o título de alemã Volker, Weidler E Paulo Valeu Boa noite Sim Aí tem alguns Que viram dizer Que as outras categorias São São ruins Menos né E a Maria Bruni Com certeza 39 anos Bem vividos De De esporte a motor E muito mais A acrescentar Para a Porsche Né Eric 39 não 40 né Não 39 39 Ele nasceu 81 Não esqueceram De atualizar Então 39 É 40 Ah Wikipédia Que legal Ainda bem Tem um de exatas No meio Sabe o que ele ainda tem De vitória Ou Dupla Duas vitórias Nas 24 horas De spa E mais uma vitória Nas 12 horas De Sebring E mais uma vitória Na Petit Le Mans Tá bom né Né Nada Tá bom Isso porque ele rejeita Na Fórmula 1 né E na Fórmula 1 O melhor resultado dele Nem sabe Se foi Que 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 foi Foi um Te digo Oi Te digo o que foi Foram Um Dois Três Décimos Quartos Três décimo Quarto Três décimo Quarto Na Malásia No Sepang Nuigo Gring E Ungaro Ring Ungaro Ring Detalhe Isso correndo Com Ah não É que eu vi aqui Parecia Dois carros Aqui Parecia O Wilux Minardi Só Minardi Aqui É o mesmo ano Era o mesmo ano A gente já pensou Que fosse só uma variante Tá bom Foi ser feliz Esse com certeza Foi ser feliz Sim Povo É agora hein É agora hein Vamos lá Para as notas Depois de De homenagear Maria Bruni Chegou a hora das notas Chegou a hora do melhor e do pior Da semana Preparem vossas cornetas Porque chegou a hora da nota zero O pior do fim de semana É hora da nota zero É hora da nota zero Eu vou começar Mas vou deixar os outros nomes Para vocês falarem do troféu Abre aspas Meu procedimento Eu pensei Que fosse o troféu Copa América 2020 Não, não, não Tem coisas piores Para a gente Deixar marcado aqui Quem sabe O que aconteceu Em Goiânia Sabe porque Que é esse troféu Vou começar Com o nome David Starr Quem é David Starr Ele conseguiu levar A advertência Da NASCAR Por estar andando devagar Não atingiu A velocidade mínima Durante a Charlotte 600 Muito bom Quem continua Cara É zero Para o tiozinho Que acertou muito bem A roda lá Do carro Do Gran Real E o tiozinho Que soltou o carro dele Na hora Que não devia Aí Aí Os caras vão Vão soltar o carro Na hora errada Ele não E aquela O piloto não tem essa coisa De esperar Liberar não O piloto Viu que dá Vai embora Na verdade Na Índia Assim Baixou o carro Tchau Em qualquer categoria Baixou o carro Tchau No caso A Fórmula 1 Ainda tem um sinalzinho Mas tipo No caso Quando os caras Dão um sinal Os caras dão Tipo Deu o aviso Vai 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 Então vai 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 Só que Aí o cara foi E a roda foi para o outro lado Foi para o outro lado Quase foi na cabeça Do corno dele Que bizarro Que bizarro Ai ai Tem outros Zeros Mas que eu vou colocar No JR Não vou colocar agora não Carlos Martins Quer aumentar Essa lista de zero Zero Sim Zero para o estrategista Scott Dixon Não somente Scott Dixon Tony Canaan Que cara Cagou a prova Dos dois Estragou Tudo bem TK ainda conseguiu Um top 10 10 Mas conseguiu Um top 10 Mais para o talento próprio Do que para o Sim O TK Mesmo reclamou Não entendi Não entendi A doideira Que fez a A ganasse Na boa Não consegui entender Parecia que E tipo Era o prato de comida Da vida Inexplicável O que aprontou A A ganasse Bom Zero para o Will Power Também Pelo amor de Deus Ele jogou Toda a Uruca Nessa corrida Tudo o que podia Acontecer de ruim Com ele Ele rodou Na prova Rodou na entrada Do box Ele rodou na prova Ele rodou na entrada Do box Ele teve que passar Pelo bump day O carro não andou Em momento nenhum Ele até estava tentando Coisa Tomou trancada Do monte de gente Ele saiu De Indianapolis Pensando Ufa Acabou Maio acabou Enfim Que venham novos ares Para ele Em Detroit Porque foi Um fim de semana Terrível Bom RK Acho que é unânime É o acidente Do Johnny Sauter Sim Encontrei Hutchins Cara Quem não viu Veja Sauter e Hutchins Cara O Hutchins Da linha de chegada Parou E o Sauter Não teve tempo De escapar A 300 Se fosse Mão inglesa Johnny Sauter Teria falecido Fácil Se fosse Se fosse O carro Antigo Da Nascar Ele teria Morrido Os dois Teriam morrido Eu acho Aqueles Carro Horrível Que não Era seguro De nada Felizmente Tem segurança Deu pra ver Bem no carro Do Sauter Desfez Toda a carenagem Ficou A tubulação De sobrevivência Espetacular JR Tem dois Na lista Um Acho que pode Pegar Para os Um É Power A Simona E o Stephen Wilson Que rodaram Dentro do box Sim Também Não sei necessariamente Se a Simona Rodou por algum Problema no carro Mas rodou dentro do box E o Enem A Bastianini É claro O Free É Sim E o outro É o Bastianini Óbvio A porrada Que ele deu Eu queria reclamar Com o Como é que ele acelera A moto daquela Chegando no grid Você é burro Hein cara Eu não achei Nenhum LM Nessa Ninguém Merecedor Do troféu Lorenzo Mazepin Nas semanas Não me lembro Ah não É Tem um negócio Para falar Para o Lorenzo Mazepin Para a equipe Mercedes Lá vem É Não foi concluído Até a gravação Do último programa Lá vem Depois que a gente Gravou É que eles conseguiram Tirar a porca Do carro Da roda Do carro Do Bottas A equipe Me solta uma nota Dizendo que o culpado Foi o Bottas Porque ele parou No lugar errado E o ângulo De posição Da Da pistola Fez o A porca Entortar Espanar O dito O dito cujo Que colocou A roda Não poderia ter Posto a Pistola De forma Correta Muito bom O Rodrigo 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 Faz um favor Para mim Fala Carlos Uma porção De Walter Para mim Faz favor Porque estão Fritando ele Véi Não Cara Eu falo Acho que o piloto De Fórmula É o seu piloto Mais Como é que a gente Pode ser uma pessoa Que aceita Tudo Os mais passivos Deve ser O lugar Com o maior Grau de passividade Da história Porque meu Um negócio desse Era para ele chegar No dia seguinte Fazer a coletiva Estou saindo Da equipe Tchau Como é que ele aceita Um negócio desse Deve gostar Deve ser masoquismo Não é possível Vamos para o 10 Povo Bora Vamos né Vamos lá Nota 10 A gente tira uma tria E coloca outra Nota 10 Por enquanto razoável Com o tempo Tamo tranquilo Pessoal Bom Acho que o troféu Dominguinhos do Estácio A segunda homenagem Do nosso programa De hoje Homenageamos o programa Para Januário de Oliveira E a nota 10 É de Dominguinhos do Estácio Exatamente como a gente Colocou na nossa postagem Alô pessoal do céu Olha o Dominguinhos Chegando E vai se juntar A um time fantástico De intérpretes Que já se foram Eu vou guardar E ele conseguiu Ele conseguiu em 3 horas Ele conseguiu os mil seguidores E fez a live dele Quietinho Logo no início da pandemia No ano passado Dominguinhos Dominguinhos Eu como amante de carnaval Só tenho que agradecer Tudo que você fez Uma lenda Dos microfones Uma lenda Do carnaval Cinco títulos no Rio Mais quatro em Belém Descanse em paz Que você merece o descanso Depois de abrir Abriantar Nas passarelas Do carnaval Carioca E De Belém também Não sei quem nasce em Belém Como se chama Tá Dupla Eu acho que todo mundo É unânime Que o Hélio Castro Neves Merece um 10 Então nem vou falar dele Meu 10 é pra Fábio Quartararo Corrida centrada Corrida tranquila Suportou a pressão Do Banaya No início Na hora que o Banaya Caiu Viu que o povo Não acelerava Ele se mandou Abriu distância Manteve distância Confortável Venceu E Não escondeu Em nenhum instante O quanto ele estava Triste com a morte Do Jason Dupasquier Talvez ele nem Mal conhecesse O Dupasquier Pessoalmente Mas Sente O A morte Na MotoGP Então Meu 10 é pra ele Eu vou dar 10 Pra alguém Um Cara que ninguém Tá prestando Muita atenção Mas Que tá fazendo Um ótimo trabalho No Superbike Steve Odendal Um cara Que não deu O Dois Do mudar O Trajeto Tá se dando Muito bem Vai dar Macaco Velho Já também E Uma pena Que ele não Vingou Ele viu Que não Deu Certo É hora De dar Uma Guinada Com o que dá E tá Dando Certo Sim Tá dando Certo Que bom Que tá Dando Certo Já era Hora Porque Talento Ele tem Com Certeza Eric Oi Vamos lá Cara É Como eu já falei Adiantei lá Além do Hélio Cara Desce pro Caio Lárcio Tela vassourada Que ele manda Em Charles Ele pega A vassoura E Quebra na cabeça De todo mundo Ali E principalmente É a volta Por cima Depois do episódio Do Da palavrinha Que ele falou Na hora errada Né E Novamente Dez Pra equipe De telemedição Na TV Cultura Da Fórmula Indy Vocês são Vocês são Sensacionais E Que bom Que eu tô presenciando Sensacionais E pé quentes Né Sim Tipo isso Porque foi só Sair da Band Maldade Eu fiquei pensando A primeira coisa Que eu pensei Eu sei que Eu sei que vocês Sabe sei lá quando Mas Do jeito que tá Continuando a raiz De 500 Até os 85 anos Vocês dois Pelo amor de Deus Poxa Imagina lá E só uma coisinha Fora do esporte O motor Porque Tive a final Da Champions League E Esse sujeito aqui Não é igual Sal que é a teta Mas torce pra time Meio Outsider Como o Chelsea E você Ah Não Eu torço Desde que o Bullitt Foi técnico De Eu sou raiz Engraçado Foi o cara Que fez o gol Quatro anos Ele perdeu Um jogo da Champions Que eu tinha que fazer Prova na escola E aí o cara Faz o gol Do título E Bebé Mas acho que Gente A ultrapassagem Do L Em cima do Palu Pelo Pelo O O conjunto Da obra Na verdade Eu colocaria Como conjunto Da obra Foi muito bacana Realmente As corridas Tiveram Bastante Ultrapassagens Eu gostei De mais Da largada Do Pau Passando Três Logo Antes Da primeira Curva Gostei De mais Gostei De mais Da ultrapassagem Do quartar Aro Em cima Do Do Banaya Logo no início Da corrida Que acabou sendo O que determinou A vitória Dele Pô eu vou Falar uma Aqui Eu adorei a ultrapassagem Da Alen Cotolinsk Em cima Da Cristina Gutierrez Ah É carro Do Hamilton Problema Dela Pou Jogou o carro Em cima Pena que 20 metros Depois Quebrou a suspensão Do carro Tem dó Mas passou E meu Eu tenho que Dar 10 Pra Molly Taylor Também É porque É o Stephanie Sarrazan Que tá atrás O problema É dele Ela ficou Na frente Do Sarrazan Isso é a prova De que Mulher pode Competir Junto com Homem Tranquilamente E chega Depois dessa Chega Depois dessa Não tem mais O que fazer Semana que vem Tem Fórmula 1 Vamos ver o que tem Semana que vem Pessoal Semana que vem Estamos recheados De corrida Como sempre acontece Tem MotoGP Nós teremos MotoGP E a MotoE Em Barcelona Até limpar A coluna Excluir a coluna Porque não interessa Mais o que vai Acontecer Se ninguém adiar Vai ter SuperTC2000 Mas ninguém Sabe o que vai ser É A prova De Suzuka Da SuperGT Foi Vai ser adiada Não se sabe Até pra quando A mesma coisa Da etapa De Concórdia Tem uma etapa Pendente Mas a próxima Do turismo Carreteira Vai ser em Concórdia Mas não é na semana Que vem não Semana que vem É Baku No Azerbaijão Pra Fórmula 1 Fórmula 2 Barcelona Pra MotoGP E pra MotoE SuperTC2000 Ainda Pendente De confirmação Abertura Do FIA WTCR Em Nord Slife No circuito Completo De Nürburgring Nascar Em Sonoma Xfinity Em Mid-Ohio Mundial de Rally Na Sardenha Insa WeatherTech Em Detroit Não Detroit Semana que vem O WeatherTech Corre na semana que vem Quem corre É o Endurance Brasil Que corre em Curitiba E teremos as 24 horas De Nürburgring Eric Kvondrax Até semana que vem Até semana que vem Você se acompanha O melhor Curtiu Da Javi Rádio Brasil Semana que vem A gente volta Com Com a pergunta Que não cala Mas Zepin Vai conseguir passar Pelo Castelinho Do Bowser Não O Neapau Sem entrar No Castelinho Exatamente Sem entrar No Castelinho E se ele entrar Não tem graça Carlos Abraço Pra você também Até semana que vem Abraço Rodrigo Abraço Eric Abraço A todos Que nos ouvem E não perca Semana que vem Vai ser Semana que vem Fica na imaginação De vocês Queridos ouvintes Porque pra variar Não saiu Pessoal Semana que vem A gente está de volta Quinta-feira Tem live Logo logo A gente está de volta Também com nossos vídeos Vamos fazer mais vídeos E alimentar os canais Semana que vem A gente volta Com mais um programa Até lá Tchau Bandeirada Bandeirada